Johnny DeBrucci e Tucky Snagman em Fulker & Tucky, uma dupla de dois tiras, o primeiro enlatado americano fabricado no Brasil. Aí vocês dois aí, tenho uma missão muito importante pra vocês, só policiais altamente qualificados como vocês podem fazer essa tarefa. Vocês vão pra Brasília, acabar com a corrupção. E só me voltem aqui quando não tiver mais uma corrupçãozinha pra contar a história. Tudo bem, cheque, deixa com a gente. Só precisamos de uma informação, onde fica Brasília? Corruptos saiam com as mãos pra cima, vocês estão cercados. Tudo o que disserem pode ser usado contra vocês do tribunal. Vocês têm direito a um telefonema, vocês têm direito a contratar um advogado. Obrigado. Obrigado.